Beleza, Asgama19 aqui Estamos mais uma vez trazendo pra vocês Como fazer Como fazer para achar um jogo No seu dispositivo de celular ou iPad Você vai em configurações Primeiramente Aqui quem fala é o Cauã também Mas você ser o dono do canal O colega dele Você vai vir em configurações Vai clicar Eu vou mostrar várias opções aqui Vai no último Mostra aqui sobre o dispositivo Você vai clicar Aí você vai mostrar a versão do Android Vai mostrar 4.4.4 Você pode mostrar 5.1 ou 6.0 Ou 7.0 Aí você vai clicar um bocado de vez Aí vai mostrar um joguinho assim Você clica nele Em alguns mostram Mas em alguns não mostram Alguns só ficam mostrando em imagens Mas tem alguns que pegam jogos legais Se não mostrar Eu encerro o vídeo Então galera Não pegou Mas no seu celular aí Vocês podem tentar Que vai mostrar um joguinho legal aí pra vocês Eu pego só com a internet Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Que é muito importante Compartilhe Compartilhe Se inscreva Compartilhe com os teus amigos da escola E vai aí nosso canal aí Vamos lá aí E vomitar um carinha que fala no canal que você fazia Se você é um fodinha Deixa o like, beleza? Você sabia Falou aí E aí E aí